Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, estamos aqui novamente com Brawl Stars. É, dessa vez para a gente fazer uma avaliação dos acessórios, né? Porque a Supercell conseguiu arrumar mais um jeito de arrancar dinheiro da gente, não é verdade? Estes acessórios são nada mais, nada menos do que isso. Uma nova forma de se conseguir mais dinheiro do coitado do jogador que já está sendo extremamente explorado, né? Mas, fazer o quê? Então, por isso que a gente precisa pensar na real utilização dos nossos recursos, né? E ver se vale a pena ou não. Por isso eu trago aqui para vocês hoje o acessório da Bibi. É, uma das Brawlers aí mais carismáticas que nós temos dentro do Brawl Stars. Ganhou aí um acessório, assim como todos os outros Brawlers, né? Mas, nem sempre esses acessórios fazem diferença ou fazem sentido de você comprar e gastar toda aquela grana, né? Às vezes compensa mais você guardar aquela grana para comprar um acessório de outro Brawler. Ou até mesmo para comprar o poder de estrela do Brawler, se talvez você não tenha, né? Assim como acontece comigo, não tem nenhum, praticamente, poder de estrela. Mas acessórios eles já liberam ali com uma certa facilidade, então você já pode começar a gastar o seu dinheiro, mesmo sem antes ter toda a Game Sense, né? Mas, tudo bem, vamos lá. O acessório da Bibi se chama Vitamina e ele incrementa ali 600 pontos de vida durante 4 segundos de duração. E isso significa que nós chegamos ao total ali de 2.400 pontos de vida sendo incrementados durante a ativação deste acessório. E você pode ativá-lo 3 vezes, né? Até 3 vezes dentro de uma partida. Acabou a partida, você pode usar aí em outra partida, então, normal, tá? Este acessório, então, é o que foi liberado para a Bibi. Nós temos aqui algumas considerações a fazer sobre a Bibi. A Bibi é um Brawler que ela tem um ataque de média curta distância, acreditaria que seria mais encaixado no curta distância. É um ataque muito forte, ela é bem ágil, ela é uma das Brawlers mais poderosas do momento, né? Já foi mais poderosa, tá? Já foi bem mais poderosa. Mas ela continua aí com o seu espaço entre os melhores Brawlers que nós temos hoje. O que acontece é que ela está sendo bem alterada por Brawlers que tem mais vida do que ela e que, às vezes, precisam ali ter mais ou menos a mesma distância, né? Como, por exemplo, o Primo, a Rosa, o Frank, agora a Jack, são todos Brawlers que acabam tendo um pouco mais de desvantagem. Isso no corpo a corpo contra ela. Quando a gente fala, então, de média e longa distância, aí não tem o que fazer, né? Qualquer coach consegue alterar a Bibi. Mas o que esse novo acessório traz para ela, né? Ele traz realmente um gás. É um gás, acho que por isso que chama vitamina, né? Porque com isso você consegue incrementar e consegue, às vezes, finalizar aquele Brawler que você não iria finalizar se você não o tivesse. Então, ela te ajuda ali a bater aquele tanque que estava com um pouco de vida, né? Ou seja, ou era você ou era ele. Com esse acessório, você conseguiu fazer a diferença e esse acessório fez com que fosse você e não ele que vencesse a batalha, né? Assim como ajuda também a se aproximar dos atiradores, né? Às vezes você, na tentativa de uma aproximação, por exemplo, no modo combate, você toma um hit. Então, utilizando esse acessório, você consegue ali segurar um pouco da sua vida até conseguir se aproximar do Brawler e eliminá-lo, né? Conseguir se aproximar do inimigo e finalizar. Este gás é muito importante, principalmente neste momento em que nós estamos vendo que alguns Brawlers vão ganhar nerfs, como, por exemplo, a Max, o Frank e a Jack. É claro que eu acho que faz mais diferença contra a Jack e contra o Frank, que eles estão muito fortes no Fute Brawl. A Bibi acabou perdendo espaço um pouco no Fute Brawl pra eles, né? É capaz que ela consiga recuperar este espaço, já que esses Brawlers vão tomar nerfs e ela ainda tem um acessório. Então, acho sim que vale bastante a pena para essa situação. Com qual poder de estrela utilizar? Aí depende. Depende de como você joga. Acredito que o poder de estrela em que ela acaba ali incrementando a velocidade vai te deixar um pouco mais ofensivo, um pouco mais agressivo, que é justamente a proposta da Bibi, tá? Então, ele se encaixa ali muito bem pra você conseguir ser mais agressivo, porque você vai ganhar um pouco mais de velocidade de aproximação e se você tomar alguns hits, ainda consegue recuperar a vida até chegar ali o Brawler inimigo pra conseguir finalizá-lo. De outra forma, né, no outro poder de estrela, aí ela já torna um perfil um pouco mais conservador, né? Com essa redução de 30% do ataque dos inimigos, ela fica realmente uma meio que quase um tanque, porque ela vai ter ali uma redução dos ataques junto com o incremento de vida. Então, ela vai conseguir se aproximar e vai ter um pouco mais de igualdade no combate face a face contra, por exemplo, o El Primo ou a Rosa. Se vale a pena você comprar, é o seguinte, se você já tá desempenhando um bom papel com a Bibi, se você sempre lembra da Bibi na hora de jogar ali uma partida ou outra, ah, peraí, essa aqui, legal, vou com a Bibi, acho que faz sentido sim você comprar. Agora, se você nunca lembra da Bibi, conseguiu ali os troféus com ela necessário, né, um nível necessário pra você conseguir comprar acessório, mas faz tempo que você não joga, você esquece dela, ou você tá mais na onda de jogar com os tanques, ou de jogar mais com os atiradores, então, acho que não faz sentido você gastar esse dinheiro. Mas, do contrário, se ela sempre tá com você ali, faz sentido sim, aí, com balo, com balo, com poder de estrela, vai depender de como você utiliza mais a Bibi. Eu acredito que a galera utiliza mais no modo agressivo, então, acho que isso faz mais sentido. Aí sim, vale a pena, porque é um dos melhores acessórios que nós temos hoje ali, acho que é tão comparado quanto o da Nita, que é muito bom, pelo menos na minha opinião, o da Ams também é muito bom, e acho que o da Bibi vem ali um pouco atrás, mas faz sentido pro Brawler que é a Bibi, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra você, até a próxima, tchau! Tchau!